Olha, ontem à noite os integrantes do movimento Salve Rainha realizaram uma roda de conversa sobre segurança e paz no trânsito. Jader Damasceno, o único sobrevivente do acidente, que matou dois idealizadores do grupo, deu depoimento sobre a importância de dirigir com responsabilidade. A reunião foi motivada para avaliar o dia de ações na prevenção de acidentes de trânsito. O coletivo Salve Rainha realizou abordagens nos trechos mais movimentados de Teresina. A gente já estava fazendo uma campanha desde a Bienal, que é a nossa campanha de segurança no trânsito, que é um alerta, né? Um alerta sobre como está o trânsito hoje em dia. Lógico, a gente fez a partir do que a gente sentiu. Então a gente está fazendo desde setembro, agora é uma das ações. O trabalho contou com a ajuda da CIPETRAN, companhia independente de policiamento de trânsito. As pessoas devem ver esse movimento como sendo o pontapé inicial para uma campanha ainda maior que está por surgir. E nós já começamos a campanha nas escolas, né? A Polícia Militar do Estado do Piauí já começou a campanha, apresentando palestras na rede pública e particular de ensino. E contamos que essa ação vai conseguir sensibilizar as pessoas para a nossa causa, que eu escolho um trânsito seguro. A ação de trânsito aconteceu na véspera do dia em que a Justiça deverá decidir se vai a júri popular o jovem Moacir Moura. Ele é acusado de ter provocado o acidente que resultou nas mortes do produtor cultural Júnior Araújo e do irmão dele, Bruno Queiroz. O terceiro ocupante do veículo onde estavam as vítimas é o Jader Damasceno, que ficou com sequelas neurológicas. Primeiro, eu espero conscientização, como eu já falei em números e quantas vezes necessárias fui, vou continuar falando. Conscientização e educação no trânsito e respeito com o próximo, sabe? Uma coisa tão simples, tão beija de ser feita, que não era nem para mim estar pedindo isso, era uma questão de consciência mesmo. Ele é um dos muitos que comete o erro, sabe? E a gente tem que parar de achar isso com naturalidade. A gente tem que cuidar mais do outro. Quando ele fez a escolha dele, ele acabou escolhendo o nosso destino também.